Eu gasto! Marimar, costemita sou! Quando o quisero, por revancha me enamoro E o mar que tudo e tudo me deu como ola, se lo llevo! Marimar, Marimar, quando manda o coração Siempre, sempre manda o amor Marimar, 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 quando manda o coração Siempre, sempre manda o amor Não que não E a muita honra, Maria la del barrio soy De chamaca loucamente se enamoro E por curar dolencias se desviciou Juntos la dejou Marimar, Marimar, la del barrio Não gostar de mal Marimar, 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 Marimar E aí